Eu estou no Distrito de Auxiliadora, onde nós temos um moderno posto de saúde, climatizado, graças à gestão, ao trabalho empenhado do nosso Secretário de Saúde, nosso grande anfitrião, e está aqui comigo, Cleomar Escandolara. A Auxiliadora é contemplada com a equipe de saúde da família completa. Nós podemos nos orgulhar hoje que o Distrito de Auxiliadora compõe uma equipe de saúde de família completa, inclusive com sala de vacina, que isso é o diferencial para a Auxiliadora. O prefeito Ivan de Seixas se preocupa muito com a qualidade da saúde levada ao interior. Um exemplo disso, essa estrutura, Chaguinha, que você vê aqui, não perde nada do que nós temos na cidade. Atuar no interior é um desafio, até porque as dificuldades são grandes, mas com a ajuda da Prefeitura, o secretário, o defeito, que sempre nos ajudou aqui na UBS, uma evolução muito grande, formatizamos nossa UBS, precisamos de ter ligado com o mundo, coisa que antigamente não tinha. Estamos aqui agora, nesse momento, aqui no Posto de Saúde, a UBS aqui do Distrito de Auxiliadora, para mostrar para o mundo, mostrar para a nossa população que nós estamos trabalhando. Nós temos uma equipe completa hoje aqui no Posto de Saúde, com médico, técnico de enfermagem, temos com enfermeira, nós temos com o donto também, o dentista, fazendo um trabalho geral aqui no Distrito de Auxiliadora. Eu só tenho que agradecer a Deus, hoje é uma felicidade, uma alegria. Além das obras que nós inauguramos hoje aqui, ainda mais uma reforma geral nós demos aqui no nosso Posto de Saúde. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL